Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos Sexta-feira também aqui no programa Em Tuas Mãos é dia de quadro Dicas da Fé e ainda no mês de maio, o mês que dedicamos especialmente a Nossa Senhora nós trazemos hoje uma dica muito especial é uma música que certamente você vai se sentir tocado, acompanhe A mãe que alimentou Jesus em seu ser comunga agora o Deus comunhão A frase faz parte de uma das mais belas canções da música católica brasileira chamada Maria da Eucaristia do cantor e compositor Dalvi Mar Galo A canção fez um grande sucesso assim que foi lançada, no ano de 2003 quando surgiu dentro do repertório do primeiro CD da banda Anjos de Resgate intitulado Um Só Coração Maria da Eucaristia, inclusive pode ser utilizada em missas do tempo comum ou especialmente durante o mês de maio no momento da comunhão Essa é a nossa dica da fé de hoje Hmm euは é uma 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 Tchau.